Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal. Meu nome é Marlon e, gente, é o seguinte, hoje vamos discutir sobre as 15 mais vendidas na primeira quinzena agora de abril. Como mês passado eu trouxe o vídeo pra vocês e eu tive um bom feedback, eu vou trazer mais uma vez com uma notícia aqui, ó, quentinha pra vocês, pra vocês verem como que está o andamento do mercado brasileiro com as 15, com os 15 dias, né? Com os primeiros 15 dias de abril, com as 15 mais vendidas do mês também. Beleza? Mais uma vez eu queria agradecer a todo mundo que se inscreve aqui embaixo, deixa o like e comenta aqui nos vídeos do canal também. Mais uma vez, se você for fazer um seguro, faça pelo corretor Santana, que na descrição tá o link direto do WhatsApp dele, chama ele lá, fala que vem pelo Garage Notícias e também se você não quer cobrar uma moto 0KM pagando caro, o Max Motos também tá aqui na descrição, beleza? Bora, Padua. Bom, meus amigos, cá estamos nós no site TudoDeMotos e aqui já começa. Quais as motos, mas tem um dia de zero, dia 15 de abril. Vamos dar uma olhada aqui, tá? A Honda também teve números bem expressivos de vendas. Então, vamos começar, né, com as cinco primeiras. Vamos pular as cinco primeiras, que vocês já sabem quais são, né? É a Titan na primeira colocação, com 21 mil unidades até o dia 15 de abril. Rapaz, é Titan em placa demais. E é uma moto que não tá barato, né, mais ou menos. É uma moto cara, se for ver. Então, 21 mil unidades é muita moto, né? A gente consegue ver a Honda Biz agora com 13 mil e 800 unidades vendidas também, tá? A Honda Biz é uma moto que faz muito sucesso entre a mulherada, principalmente a mulherada, gosta muito dessa moto. Mas eu sei também que tem uma galera que gosta muito da Biz também. Em terceira posição vem a Honda Pop 110 com 7.114 unidades. Meus amigos, a Pop também. Lembrando, né, que teve uma atualização aí que tá vindo agora com o novo pneu da marca Vipaula, ele. Então, vamos ver como é que vai ser, né, o preço da Pop 110 no decorrer dos dias. Se vai aumentar, se vai diminuir, não sabemos ainda, beleza? E agora, a quarta posição está a Bross com 6.536 unidades. Caramba, é muita moto. Honda PCX 160 com 2.888 unidades vendidas. E a CB300 na sexta posição com 2.637 unidades vendidas. E olha só quem tá em sétimo, na sétima posição, né, vindo logo atrás da CB300. A Factor 150. Galera, se pergunta, né, por que a Yamaha não muda? Cara, vende demais. É uma moto para trabalho e a Factor faz um sucesso muito grande. Lógico que não é um sucesso igual a CG, por exemplo, né, que emplaca aí, vocês viram, já emplagou mais de 20 mil unidades nos primeiros 15 dias de abril. Mas, 2.500 unidades numa moto da Yamaha, né, também é um número bem considerável. A Yamaha também emplaca legal. A gente pode ver que logo atrás da CB300 e da Factor vem a FZ25. Inclusive, eu trouxe um vídeo hoje, na hora do almoço, que a gente debate mais sobre, né, se vai sair de linha ou não, que é uma dúvida muito frequente da galera, tá bom? Então, o vídeo tá aqui no canal também. E a Yamaha fez 250 com a FZ25, 2.452 unidades vendidas. Olha a Saara 300, meus amigos. Eu tenho um vídeo pronto já, falando de uma promoção que de uma determinada loja da Honda tá fazendo aí. Então, eu acho que vai sair no canal amanhã. Então, preste bem atenção no vídeo que eu vou subir, porque o desconto, meus amigos, é um desconto assim. E ali, prova pra gente, a gente já sabe, né, mas escancara pra gente o quanto que os concessionários têm margem pra trabalhar aqui no mercado brasileiro. A gente pode ver que a Honda XR300 Saara vem com 2.443 unidades, tá? E logo em seguida, com a Lander na sua traseira, meus amigos, com 2.182 unidades. Isso aqui é uma coisa também que a gente tem que levar muito em consideração, né? A galera fala assim, pô, mas a Saara implaca muito mais que a Lander. Faz muito mais sucesso que a Lander, só, meus amigos, que a Honda, ela tem muito mais alcance aqui no Brasil do que a própria Yamaha, né? Por assim dizer. Porque a Honda tem quase 1.300 concessionários e a Yamaha tem um pouco mais de 600. Então, assim, é um pouco mais que o dobro, né, meus amigos? É muita concessionária, né? Nossa, não dá nem pra assinalar aqui pra gente começar a ver, né, uma distância em cima da outra. Logo na 11ª posição, vemos a Motuco 110 com 1.993. Isso aqui é uma moto também que implaca legal. Olha, fez em 150, né? A galera ficou brava aí com a Yamaha porque ela não mudou cor, não mudou nada. Vai mudar pra quê, meus amigos? Olha aí, o time que tá ganhando não se mexe. Na verdade é essa, tá? A Yamaha fez com 1.935 unidades. Logo, em seguida, vemos a Crosser, uma moto que não é barato também. A gente consegue achar alguns exemplares de Crosser aí por 22, 23 mil reais. Algumas chegando até 24 mil reais, tá? Uma moto que tem 12 cavalos por mais. Que ela é uma moto atualizada, tem o ABS na dianteira, porta USB, sistema de iluminação em LED. Mas ainda assim, ela tem 12 cavalos. É uma moto que tá emplacando legal, como vocês podem ver, 1.676 unidades. Também temos a Honda Elite, 1.237 unidades dessa moto. Eu confesso pra vocês que eu tinha um pouco de preconceito com moto desse segmento aqui, tá? Mas depois que a minha esposa pegou uma Elite dessa aqui, eu vou falar pra vocês, gente. Não tem condição, eu redefinir meu conceito, já falei pra vocês aqui. E por último, né, na décima aqui da produção, temos uma da Shinerai. Olha isso, a Jets 125 com 1.102 unidades. Uma motinha também que tá emplacando legal, tá ganhando bastante porcentagem de mercado. E é muito parecida com a Biz, hein? Nossa, mas parece demais. Uma coisa que tá me chamando muita atenção no motociclismo é como os emplacamentos estão progredindo gradativamente. Se vocês repararem, a cada ano que passa, aumenta uma certa porcentagem de um ano pra outro e número de emplacamentos. Isso mostra pra gente que o mercado de motos, ele tá muito aquecido. Então a galera tá migrando muito pra moto pra questão de economizar aquele combustível, né? Economizar também no valor ali de aquisição. Porque muita gente não tem dinheiro pra comprar um carro, por assim dizer. Mas tem dinheiro pra comprar uma moto 0km. E, querendo ou não, né, a moto é a porta de entrada pra que muitas pessoas consigam comprar os seus bens aqui no Brasil. Foi a minha porta de entrada. A primeira moto que eu tive foi uma estrada. E eu tenho ela até hoje. Ela tá com o meu pai e quem tá usando é o meu pai. Então, a estrada CBX 200 foi a primeira moto que eu comprei. E foi a porta de entrada pra que eu comprasse outras motos no futuro e os meus carros que eu tive também. Então, isso é uma fase que todo mundo passa. É muito bacana. E agora a gente pode ver que o motociclismo tá crescendo também em diversidade. Vale lembrar também que o ano que vem teremos mais dinâmica aqui no nosso mercado brasileiro. Assim como no meio desse ano até o final do ano vai ter alguns lançamentos bem interessantes aqui no Brasil. Como também o lançamento da fábrica da Bajaj que promete muita dinâmica pro nosso mercado brasileiro. Vou trazer uns números falando da Bajaj também essa semana. Pra falar pra vocês que a Bajaj tá progredindo muito, meus amigos. A Bajaj, ó, tá indo pro baque. E não tem como. A Bajaj, ela vai surpreender mais uma vez. Esse mês. Porque pelo número de emplacamentos ali, a Dominar 400 tende a bater o novo recorde de emplacamentos. Beleza, meus amigos? Então é isso. Fiquem com Deus. Esse foi o vídeo. Espero vocês amanhã aqui no canal. Lembrando que vídeos aqui no canal são três vezes ao dia. De manhã na hora do almoço e na janta, beleza? É nóis. Fiquem com Deus. Beijo no coração. E até a próxima. Fui. Tchau, tchau.